Bom dia família linda em Cristo Jesus, aqui Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário pra você. Mas antes eu gostaria de convidá-lo a se inscrever em meu canal, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. O tema do devocional de hoje é o braço forte de Deus. E a passagem que eu queria partilhar está em 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Diz assim, Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Que passagem maravilhosa, né, meu irmão, minha irmã? Quando os assírios chegaram com um grande poder para invadir Judá e sitiar Jerusalém, o rei Ezequias inspirou coragem ao povo com fortes palavras de incentivo. E ele disse o que eu li agora no versículo. Não confie no braço do homem, mas confie no Senhor. E esta é a atitude que você e eu precisamos ter diante dos problemas aparentemente intransponíveis. Em vez de olharmos para os nossos fracassos do passado, para os nossos enganos do presente, ou os nossos temores futuros, precisamos permanecer olhando para o Senhor e confiando na sua sabedoria, na sua força e no seu poder. Devemos lembrar que não importa quantos problemas estejam diante de nós, aquele que está conosco é maior do que todos aqueles que estão contra nós. Amém, meu irmão, minha irmã? Com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. Em Jeremias 17, de 5 a 8, nós lemos que aqueles que colocam a sua confiança nos homens são malditos. Eles são como um arbusto no deserto, lugar árido e vazio. Eles não verão bem algum, mas aqueles que colocam a sua confiança no Senhor são abençoados. Eles são como árvore plantada junto às águas que produz fruto até em meio a seca. Não importa o que aconteça, eles florescerão e não ficarão ansiosos. Jeremias disse, Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Aleluia! Se confiarmos no poder humano, quer sejam outras pessoas ou nós mesmos, acabaremos nos decepcionando e talvez terminemos arrasados. precisamos amar e gostar das pessoas, mas também precisamos entender que no fim das contas, elas podem vir a nos decepcionar. Nós devemos confiar no poder do Senhor para nos ajudar, porque Ele nunca falhará nem nos abandonará. que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Hoje, Senhor, nós lemos a passagem onde o rei Ezequias, ele se inspirou totalmente em ti. E ele falou palavras de incentivo ao povo de Judá, dizendo, para não confiarem no braço do homem, mas confiar em ti, Senhor. E nós confiamos em ti. Tiramos os olhos de nossas circunstâncias e situações, de nossas preocupações e ansiedades, e olhamos somente para ti. Não queremos, Senhor, usar a força do nosso braço e nem confiar no homem, mas apenas em ti, porque os homens são falhos e eles podem nos decepcionar. Mas o Senhor nunca, jamais falhará e nunca nos abandonará. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Gostaria de ler também o Salmo 91 e o Salmo 23 com você. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de reajos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor para sempre Amém meu irmão e irmã Que esta mensagem tenha falado profundamente no seu coração Então compartilhe com as pessoas que você ama nos grupos do WhatsApp no Facebook Compartilhe porque esse compartilhamento pode salvar uma vida Deixe o seu like também se você gostou e comente abaixo nos comentários que esta mensagem falou o seu coração E inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo E tenha um dia incrível extraordinário na presença viva do nosso Deus Te amo em Cristo Jesus Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos áudios mapas mentais PDFs meditações uma jornada chamada está consumado em busca da verdade que vai te libertar clique no link na descrição desse vídeo Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança diferenças entre a velha e a nova aliança ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega entre outras coisas incríveis então clique agora não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho te amo em Cristo Jesus Amém Amém